Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o mais um vídeo, olha mais um vídeo de Point Blank Clã, vídeo de Point Blank pra vocês Às vezes aqui nós estamos naquele clássico modo Sniper aqui na Burger King E dessa vez estamos com um Sniper diferente Nós estamos de PSG, clã PSG, aquela Sniper que mata com 300 tiros Vamos ver se a gente consegue Meu Deus do céu, mano Morre, capeta Estamos com a PSG Elite, cara Aquela Sniperzinha camuflada Ela é automática Você não precisa ficar esperando pra carregar Mas como eu sou acostumado a ficar Meu Deus, cara Como eu sou acostumado a dar Kick Scoop, velho Então eu vou dar Kick Scoop com toda Sniper Porque eu sou bem doente Então vamos que vamos, clã de PSG Elite Vamos ver quanto de freg a gente consegue fazer Essa Sniper camufladinha que parece mais Sniper de Matadino, né Ó, pegamos um aqui já Acho que ele tava tecado já E vamos que vamos Teve uma época, velho Que essa Sniper tava matando apenas com um tiro, mano Mas eu acho que já passou essa Ó, matou com um tiro, hein, velho Opa Tá matando com um tiro, hein, clã A Sniper de matar dinossauro, mano Ó, olha lá, é camuflada, tá ligado É Sniper de Matadino, mano Ó, tomou um tiro no pé, mano Sai, vai Sai, cachorro Sai, mano Ó, tem oito balinhas no pente Vamos sem mira, hein Só sem mira Pegamos um Pegamos um Sai, capeta Na faca não, cuzão Vem na faca Ah, quando eu puxei a faca Você corre, né, mano É uma doença mesmo E vamos que vamos Quatro barras Agora, lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo Que já ajuda Outro de hoje Ô, louco Meu jump shot Sem mira, mano O que eu ia falar, mano O que eu tava falando, clã Cara, lembrando Deixa aquele seu like no vídeo, mano Que ajuda pra caramba Eu tô bem vesgo hoje Nossa, primeira Nossa, primeira Meu Deus, cara A bala varia muito, velho Eu fiquei putaço agora Agora eu fiquei putaço T com um Agora eu fiquei puto Meu Deus Não mata essa bank, mano Velho, na moral, velho Ah, meu Deus, cara Vamos lá, então Vamos lá Vamos concentrar, mano Então 7 barra 3 Frag bem bosta Uma sniper bem bosta E um jogo bem Bem legal Bem divertido Brinco Ô, louco Escolhi a cabeça desse maldito aqui Vai pular aqui na minha Vai pular aqui na minha Bem arrombado do caralho Vem também, arrombado do caralho Tô putaço, clã Tô full putaço, mano Tem alguém atirando em mim aqui Não sei da onde Me ajuda, hein Onde é que eu estou? Tem uma aguinha 4 minutos pra cabrar Pra cabrar Pra cabrar a sala Tem cara aqui embaixo Por eu Por eu Nossa base, cara O cara que invadir minha base Eu mato na faca Eu não tô nem aí quem seja, velho Pode ser o GM, mano Pode ser o GM Cadê o cara? Tá aqui Mentira, mentira Tem dois ali Opa, mano Dois safados Miradão ali, velho 4 minutos pra cabar a sala Será que a gente consegue fazer Mais frag, velho? Tá Os caras não Cadê esses caras, velho? Olha onde é que tá os caras, mano Olha onde é que tá os caras Tudo parado aí Ali embaixo, mano Tudo parado, velho Agora entrou um cara de madeirão Dona HS HS esbolado de madeirão E você já fica nervoso, cara Você já fica Imaginando quem será Essa lenda do game aí Que já entra Dona HS de madeirão, velho Pegamos um aqui Pegamos outro aqui Vamos na calma Tem alguém atirando Cadê esse cara que tá me atirando, velho? Se for o cara do meu time Trollando, hein, mano Vamos lá, clã Dá pra matar muito, hein Dá pra matar muito, hein Meu amigo correu aqui Opa, já morreu meu amigo Não mata, mano Ah, meu Deus, velho Essa feng doente, velho Sai daqui, vagabundo Sai Cafeta Morre de feng Essa feng Matou Olha, matei um de feng, mano Ao vivo Mais um aqui O cara tá putasso comigo, hein Foi tecado Tá putasso Ele vem na feng Mas morreu de novo Aí, sniper de matadinho No EOP Pegamos mais um Pegamos mais outro Pegamos mais outro Mas vem o cara putasso Na feng Vai morrer Vai morrer Foi tecado Ó, pré-fire Ó, pré-fire Entrou no pré-fire Mais outro aqui Ó, louco Eu tô atirando O tiro só vai reto O tiro só vai reto Quando quer, velho Eu vou dar um jump shot Nesse cara aqui, ó É o cara que tá putasso Vem, vem Opa, errei Ah, mano Aí ele fica mais putasso ainda, né, velho Ainda bem que o Josh vai carregar Ó, louco, meu O cara falou que eu vou carregar o time, hein Confia em... Confia em mim não, brother Confia... Ah, mano Não confia... Não Confia em mim não Vamos, 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 time Vamos de confiar Vocês tem que confiar em vocês, carai Não tem que confiar Pra carregar o time não, mano Vai dar não Vai dar bom não, hein Ô, louco, mano Vai ser sniper Mano, vocês tão vendo Que eu tô mirando no cara, velho Ó, leve... Ó, o doente da... Ah, mano Beleza, velho Beleza Você quer ver se eu não tenho agora, né, mano O que Deus chamou? Tá gravando? Tô sim, velho Tô gravando, tô piscando Tá piscando, tá gravando, velho Ô, seu doente animal Tá lixo Vamos lá, clã Vamos lá Vamos invadir aqui Vai, cuzão Fomão teco Opa, não errei o segundo Pre-fire É pre-fire É pre-fire Não foi pro Shinjot Porque eu não sei, mano A gente vai abrindo aqui os picos a pouco G fala, hein Já vamos por aqui Fatio passou Ai, meu Deus, brother Não, cara Tava brincando, mano Aquela brincadeira Foi brincadeira, brother Opa Vai dar uma faca Ah, velho Pedro Ferreira Três, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos O cara tá parado na base Eu não sei porquê Eu acho que ele vai ligar o hack Fudeu, geral Eita, pô O cara deu o piscinjot Ali embolado, mano Ah, velho Eu mira ali Não tem ninguém Eu tiro a mira Aparece 20, cara, mano Sai, brother Sai, brother É meu piscinjot agora, brother Eu quero dar um piscinjot Não vai dar, não Olha o tanto de cara ali, velho Ah, mano Você vai atirar reto Quando quer, mano Eu não entendo isso Vai, morre aí, brother Morre, cruzão Morre, cruzão Morre logo, brother Vou morrer com você Blinks Aparece ninguém agora, hein Vamos lá Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir Três segundos pra acabar Morre, cruzão Morreu Vamos invadir Agora é a hora Morreu Mais um Agora é a hora Matou mais um Cadê o resto? Cadê? Um segundo Acabou Roubou Bora Então é isso, cara Se você está curtindo o vídeo, mano O vídeozinho marido Cara, esse vídeo ficou muito bom, velho Eu achei que ia ficar uma bosta Mas ficou da hora esse vídeo, cara Se você gostou Deixe aquele seu like Pra fortalecer Pra você saber que eu assisto bastante Aquele seu like no vídeo Rolou outro vídeo hoje também Que foi um vídeo de Bluestrack Onde eu joguei o modo faca Com tijolo, mano Só pra você ver o bagulho, mano Modo faca de tijolo Então confere lá também O vídeo de Bluestrack Deixa o like nesse vídeo Pra fortalecer É nóis, tamo junto Deixe seu likezinho Como sempre Já falei dez vezes Pra deixar o like Mas é bom sempre lembrar É nóis, valeu Se inscreve no canal Se não for inscrito Fui, clã Tamo junto